A palavra do Senhor nos diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, e ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. E então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres, seriam trezentos denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, e sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E assim, os chefes dos sacerdotes, fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus, e crendo em Jesus. Vamos orar a Deus? Pai querido, nós queremos não apenas compreender a tua palavra, não queremos apenas entendê-la Senhor, nós queremos que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, aplique a tua palavra aos nossos corações. Ajuda-nos Senhor, ministra Senhor com o teu Espírito, A tua palavra nos diz Senhor, que o teu Espírito nos ajudaria a adorar ao Pai e ao Filho. E eu quero te pedir, ó Senhor, manda o teu Espírito nos ajudar agora, é aquilo que nós precisamos e ansiamos, no nome de Jesus, amém e amém. Queria que você entendesse o que estava acontecendo naquele dia. A palavra de Deus nos diz, que essa era a primeira vez que Jesus voltava a casa de Lázaro, após o milagre da ressurreição. Você lembra da história? Lázaro tinha ficado doente, mandaram chamar Jesus, ele chegou atrasado, aparentemente atrasado, e então, depois de quatro dias dele já sepultado, ele vai a porta do túmulo e disse, Lázaro vem para fora. Tiram a pedra e Lázaro sai andando, ressuscitado. Depois desse evento, Jesus não havia mais voltado na casa de Marta, Maria e Lázaro. E essa era a primeira vez que ele estava voltando. E eu posso imaginar o burburinho da casa, você pode imaginar? As pessoas dizendo, Jesus vai ficar aqui esse fim de semana, do feriado da Páscoa. Ah, que coisa boa! Gente, vamos receber Jesus. Ah, Jesus vai voltar aqui. E essa notícia então, começou a ser trabalhada por essa família. Mas do outro lado dessa cena, Jesus sabia que faltavam cerca de seis dias para ele morrer crucificado na cidade de Jerusalém. Esse era o contraste. De um lado, uma família que não tinha essa percepção, e estava tão alegre, tão alegre, porque o Senhor, aquele que é o Messias, aquele que tinha feito um milagre tão maravilhoso, estava na sua casa, ou chegando a sua casa. E de outro lado, o mestre, sabendo que dali a seis dias, ele seria crucificado. Ainda que essa família não tivesse essa dimensão, aquele era um jantar de despedida. Jesus sabia. Mas do outro lado, aquele jantar representava a alegria de receber o Messias de Israel dentro de casa. Coisa que, aquela família conseguiu plenamente entender, depois do milagre da ressurreição. No meio desse cenário todo, a gente tem o Senhor nos revelando algumas faces da adoração. É como se tivéssemos um prisma aqui, e a gente estivesse virando esse prisma, e a gente pudesse perceber, coisas diferentes, a respeito desse prisma. E nesse cenário todo, nesse contexto todo, a gente pode olhar perspectivas diferentes de adoração. Na verdade, elas são todas juntas, a adoração por completo. Mas eu posso virar esse prisma e perceber detalhes diferentes. Quero começar com a primeira face da adoração. Ela está retratada nos versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim, Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, e ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. A primeira face da adoração, é a adoração como serviço. E aí eu começo a olhar para essa mulher, essa senhora chamada Marta. Você pode imaginar o prazer com que essa mulher estava aguardando o Senhor Jesus chegar na sua casa? Eu fico imaginando a ansiedade dela, né? Porque a mulher geralmente é mais ansiosa, não é verdade? Não é? Então, eu posso imaginar, ah, o que eu vou fazer de comida para Jesus? Ah, será que... não, eu sei que ele gosta de carne assada. Ah, então eu vou fazer um carneiro assado. Mas só um carneiro assado, eu acho que... não, só um carneiro é muito pouco. Ah, a gente tem que fazer uma coisa melhor. E eu imagino que ela não estava pensando só na comida, ela estava pensando no quarto de Jesus. Porque Jesus iria ser hospedado na sua casa. Então eu imagino, qual é o melhor quarto da casa? E a gente olha para tudo isso e diz assim, mas será que a gente pode adorar a Deus? Com todas essas coisas, de todos esses jeitos? Ou seja, com o nosso serviço. Interessante porque o serviço que aquela mulher prestava, não era simplesmente ativismo. E há uma grande diferença quando a gente entende a adoração como serviço e sai do contexto do ativismo. Aquela mulher estava fazendo todas aquelas coisas para dizer para Jesus que ele era amado. E que ele era importante. Mas sabe o que está faltando nesse mundo? Gente séria e crente em Jesus Cristo. Que vivam uma adoração desse jeito. A adoração de olhar o outro. De perceber as pessoas que estão à sua volta. E servir a Jesus. Adorar a Jesus. Enquanto a gente trata de alguém. Enquanto a gente visita alguém. Enquanto a gente abençoa alguém. Ou enquanto a gente varre o chão. Adoração é quando o meu amor ao Senhor Jesus me faz diminuir. E faz com que a glória do Senhor possa brilhar. E as pessoas que ele ama se tornem importantes para a minha vida. Segunda face da adoração. Está nos versículos de 2, 9, 10 e 11. Diz assim. Ali prepararam o jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Verso 9. Enquanto isso uma grande multidão de judeus ao descobrir que Jesus estava ali. Veio não apenas por causa de Jesus. Mas também para ver Lázaro. A quem ele ressuscitara dos mortos. E assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A segunda face da adoração é proclamação. Eu imagino que Lázaro estivesse pensando em como ele poderia honrar Jesus. Por isso ele espalhou uma notícia na sua aldeia. Entre os pequenos e os grandes. As autoridades judaicas ou não. Jesus vem me visitar. Tal dia ele vai estar lá em casa. E quero dizer para você que havia um costume entre os judeus. Sabe qual era o costume? É que quando vinha um rabi, um mestre, na casa de alguém. Ele abria as portas da casa. Abria as janelas da casa. De tal maneira que as pessoas pudessem ficar bem pertinho da porta, da janela. Assistindo eles jantarem. Porque eles sabiam que durante o jantar eles iriam conversar. E aquele mestre iria falar alguma coisa nova, interessante. E aí a cidade toda foi para a casa de Lázaro. E eu posso imaginar essa multidão que está escrita aqui. Gente do lado de fora da janela, pode imaginar? Gente assim, apinhadinho, na pontinha do pé. Dá um cantinho aqui para mim. Dá outra aqui. Outro que já ficou na porta, já botou o pé para dentro. Já entra um pouquinho mais. E aquele povo todo chegando ali em volta daquela casa. E aí eu fico pensando em Lázaro. Lázaro tinha no seu coração o desejo de que Jesus fosse conhecido. Ele tinha vivido um milagre tão tremendo e tão maravilhoso que ele não podia guardar para ele. Ele tinha morrido de uma enfermidade, tinha sido sepultado. Quatro dias depois, Jesus chegou, mandou tirar a pedra do túmulo e mandou Lázaro vem para fora. E ele ressuscitou dos mortos. Não era somente Marta e Maria que estavam alegres, mas Lázaro estava dizendo, aconteceu na minha vida. E ele se tornava um adorador, dizendo a todas as pessoas, eu sou prova de que Jesus salva, de que Jesus é o Messias, de que Jesus é poderoso. E quando eu olho para essa face da adoração, eu entendo que nós adoramos a Deus, não apenas com o nosso serviço, com a nossa canção. Mas nós adoramos a Deus, meus queridos, e esse talvez seja uma das coisas mais bonitas da nossa adoração. Quando nós nos tornamos uma carta aberta de Deus, que anda por essa terra, em meio a sociedade, e diz, há alguém poderoso que nos salva, eu sou prova disso, há alguém poderoso que restaura, há alguém poderoso que nos dá a vida eterna, mas não somente isso, ele toca a nossa vida, mexe na nossa história, faz coisas tremendas, e nós nos tornamos um sermão irrefutável. E aí o nome de Jesus é glorificado. Terceira face da adoração, é a face da devoção, e aí eu fico apaixonado por Maria. Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Adoração é também entrega de amor. Você consegue imaginar essa cena? Eu gosto de ler a Bíblia e ficar imaginando as cenas, né? Então eu fico imaginando a cena. Maria fica pensando, bom, Marta, ela tem uns dotes culinários que eu não tenho. Se eu tentar fazer o bolo para Jesus, não vai ficar bom. Lázaro, ele tem um milagre tão grande na vida dele, ele está falando para todo mundo, está convidando todo mundo, não sei nem como é que vai caber aqui em casa e do lado de fora da casa. E eu? Eu quero adorar a Jesus. E ela começa a pensar, o que eu posso fazer? E aí, então, ela lembra que ela tem algo muito especial. Dentro da cultura daquele tempo, as mulheres, elas juntavam todo o dinheiro que podiam juntar, para comprar um vasinho pequenininho, de alabastro, de pedra sabão, que vinha com um perfume. E esse perfume era usado na noite de núpcias dessa mulher. E ele custava muito caro. Aí ela pega aquele vaso. E eu imagino que Maria era meio tímida. Marta era mais despachada, tá? E eu imagino que ela era meio tímida. E ela fica pensando, bom, como é que eu vou dar esse perfume para Jesus? E se as pessoas entenderem errado? E se ele entender errado? E ela fica planejando, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E naquele tempo, eles não sentavam à mesa. Eles deitavam numa espécie de um divã, né? Com apoiados nos seus cotovelos. Os pés ficavam para trás. E eles, então, pegavam a comida com a mão e, assim, iam fazer a refeição. Ela falou, tem uma ideia. Eu vou ungir os pés de Jesus. E que coisa tremenda. Porque ela estava se derramando aos pés do Senhor Jesus. Não era só o perfume. Era ela como inteira, como pessoa, se colocando aos pés do Senhor Jesus. Não havia mesquinhez na adoração daquela mulher. Havia liberalidade prazerosa. Mas tem uma face sombria da adoração. E eu vou terminar aqui com essa lembrança. A face sombria vai aparecer com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes começa a reclamar. Hum. Ele diz, que desperdício. Que desperdício. Mas sabe, a Bíblia vai dizer pra gente. Que ele estava pouco ligando com os pobres. Que ele estava pouco ligando com Jesus. Que na verdade ele estava preocupado com a grana que não tinha entrado. E apesar de todos os argumentos daquele homem terem uma característica de piedade. Mas aquilo que parecia ser piedade. Na verdade era pura hipocresia. De alguém que não somente não vivia a liberalidade. Mas se aproveitava da liberalidade dos outros. A adoração envolve a adoração. E a adoração que envolve doação de vida. De história. De tempo. De dinheiro. De tudo. Tudo no altar de Deus. Sempre vai irritar pessoas. Secularizadas. Porque ela está apontando para os deuses do coração desse povo. Meus irmãos. A igreja está cheia de adoradores do estilo de Judas Iscariotes. Que prestavam uma adoração que não era adoração. Está cheio de adorador buscando aquilo que todo mundo busca aí fora. Aplauso. Vantagem. E não aprendeu ainda a se colocar aos pés de Jesus. Eu venho aqui hoje em nome de Jesus. Convidar você a viver uma adoração. Que transcende. As coisas costumeiras. Mas que representa. A gente servir a Deus com humildade. Tuas mãos. Estão prontas para servir para qualquer coisa. Qualquer coisa. Senhor eu quero abençoar a vida de alguém. E se você perguntar para Deus quem. Ele vai te fazer lembrar uma pessoa agora. Nesse minuto. Ele vem aqui. Ó. Vai lá. Vai para casa e faz isso. Vai lá e faz. Mas talvez o Espírito Santo de Deus vai falar para você. Tem coisas muito preciosas para você. Que talvez esteja na hora de colocar no altar de Deus. E aí é a hora de a gente fazer aquilo que Maria fez. Dizer Jesus. É para a tua glória. É para a tua glória. Hoje eu queria convidar você a fazer essa oferenda de amor diante do Senhor. Teu coração inteiro. Tua vida inteira. Os teus sonhos. O teu futuro. O teu presente. A grana que você tem. A faculdade que você está fazendo. Porque Jesus não quer adorador pela metade. Entende? Ele quer adorador de coração, de corpo e alma. Tua vida inteira. 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 Amém.